Quando se pensa em social-democracia, geralmente a imagem que vem à cabeça é de um governo com um Estado extenso que oferece os mais variados serviços gratuitos à sua população. Muito bem, essa definição não está exatamente incorreta. Falta um tanto de precisão nela, mas errada, errada ela não está. Mas como a gente está aqui para explicar e para fazer o que é confuso ficar mais fácil, um pouco mais preciso ficar mais claro, vamos então hoje explorar um pouco desse tema que é a social-democracia. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. A social-democracia é uma filosofia política de centro-esquerda, que, ao longo da sua história, vem tentando reabilitar, ora, o capitalismo e ora, o socialismo, e frequentemente tenta conciliar aspectos dos dois. Justamente por isso, ela dialoga com muitas outras propostas políticas. Na verdade, a gente pode falar isso sobre praticamente qualquer filosofia política ou ideologia relevante. Todas existem no espectro de grupos de interesse com quem dialogam ou contra quem se opõe. Assim, trabalhistas podem se associar com socialistas, socialistas com anarco-comunistas, mas nenhum desses se envolveria com membro de algum grupo da direita, como os conservadores. Porém, no caso da social-democracia, a relação com aliados e opositores é um pouco mais complexa. Você vai ver social-democratas aliados a liberais de centro, ou mesmo a grupos de centro-direita, como democratas cristãos. E, é claro, você pode achar facilmente exemplos de associações ao longo da história entre sociais democratas e grupos de esquerda com os socialistas democráticos e trabalhistas. No vídeo passado sobre os progressistas, eu expliquei que o progressismo é uma classificação tanto vaga e, por isso, é difícil identificar quem é ou não progressista. Esse não é o caso da social-democracia. A social-democracia é uma proposta de organização político-econômica muito clara e com uma história muito bem definida. A questão é que, exatamente por pretender ser o meio termo, uma forma de se esquivar de polos em oposição, que a social-democracia abriu diálogo com inúmeros grupos ao longo da história. O que faz com que fique não muito claro onde termina a social-democracia e onde começa a influência de outros grupos de interesse. Mas que grupos de interesse são esses que estiveram presentes na nossa história da social-democracia? Já que a gente já vai falar sobre eles, mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, eu convido você a assistir mais alguns dos nossos vídeos. Se temas relacionados a diferentes ideologias e grupos políticos te interessam, eu recomendo especialmente os nossos vídeos sobre liberalismo e sobre o comunismo. E para você não correr o risco de perder os vídeos que a gente ainda vai lançar nos próximos dias, já se inscreve no canal e aperta o sininho. Um ponto em comum entre todos os grupos com os quais a social-democracia dialoga ou dialogou é a ideia de que o econômico e o social não precisam competir ou atritar, mas podem fortalecer um ao outro. Assim, livre mercado e Estado regulador poderiam conviver numa mesma sociedade democrática. Alguns chamam essa ideia de economia mista e tentam combinar as liberdades individuais com o Estado que provê diversos serviços públicos. Outros querem combinar a eficiência do livre mercado com o poder do Estado de corrigir desequilíbrios mercadológicos e então chamam essa ideia de capitalismo democrático e tentam manter o mercado o mais livre possível de monopólios e influências de agentes econômicos poderosos que tendem a interferir diretamente na liberdade do consumidor. De um modo ou de outro, esses grupos que vão da centro-esquerda à centro-direita parecem concordar que tanto o mercado totalmente livre, ao modo laissez-faire, quanto o mercado com muito poder concentrado e economia planificada são danosos ao bem-estar da população. Nos tradicionais aliados à social-democracia mais à esquerda, se destacam os trabalhistas e os socialistas democráticos. A gente pode dizer que a social-democracia, na sua origem, era nada mais nada menos que uma forma de socialismo democrático, um modo de implementar o socialismo pacificamente através de vias democráticas, sem entrar em choque contra as instituições já estabelecidas. Essa forma de socialismo reconhece os méritos da democracia, mas ainda enxerga o capitalismo como um empecilho, um obstáculo para o maior desenvolvimento social, além da valorização da democracia a partir do ponto de vista socialista. Outro objetivo do socialismo democrático é a profunda alteração nas relações de trabalho. O ideal perseguido por eles é de uma sociedade onde, apesar de funcionar um mercado de livre concorrência entre diferentes empresas, a maioria dessas grandes empresas seriam públicas e os lucros e as decisões nelas seriam compartilhados entre todos os funcionários e não haveria concentração dos lucros ou de poder de decisão. Micro, pequenas e médias empresas poderiam se manter privadas. Apesar de, em muitos países, os socialistas democráticos e social-democracia serem tratados como sinônimo, existem algumas diferenças agudas entre os dois hoje em dia. Atualmente, a social-democracia, diferente do socialismo democrático, não visa a superação do capitalismo. Para eles, o capitalismo até pode vir a ser superado, mas esse não é o seu objetivo principal. Outra diferença é que, na social-democracia, o mercado deve ser bem mais livre do que na idealização socialista. Apesar de grandes empresas públicas serem comuns em países sociais democratas, há um bom número de empresas privadas também. E mesmo as empresas públicas atuam conforme as regras do mercado, por assim dizer, e não através de uma democracia interna a essas próprias empresas. A social-democracia descobriu que o livre mercado é, de fato, mais produtivo. Então, não há porquê de mudar completamente a dinâmica dentro das empresas. Porém, acreditam que deve, sim, haver intermediação do Estado nas relações de trabalho e relações trabalhistas. Já no caso do trabalhismo, a primeira diferença é que esse é um movimento sem uma fidelidade ideológica definida. Isso porque você pode chamar de trabalhismo qualquer organização que tenha por objetivo principal a defesa dos interesses de mais de uma classe trabalhadora e que não se limite à atuação sindical e que se faça presente na política. A social-democracia pode ter mudado muito ao longo das décadas, mas desde sua origem até hoje é um movimento de centro-esquerda. Mas você pode achar trabalhistas de centro-esquerda e de direita até trabalhistas antissocialistas, como é o caso do movimento Solidariedade na Polônia ou mesmo os primeiros trabalhistas aqui no Brasil. Em ambos os casos, apesar de não serem exatamente movimentos de direita, eram críticos ao socialismo e, ao invés de terem se inspirado em obras de autores socialistas, se inspiraram primeiro na doutrina social da Igreja Católica. Mas mesmo entre antissocialistas, o mais comum é o trabalhismo pender mais para a esquerda. Tanto que na Europa, onde a social-democracia tradicionalmente ocupa a liderança da esquerda, o trabalhismo por décadas estava intimamente associado a ela. O trabalhismo era a ponte entre social-democracia e movimento sindical. Um fortalecia o outro. A social-democracia entrava em contato mais próximo com seus eleitores mais fiéis e o movimento sindicalista ganhava um palco garantido na arena política. Mas não era só a afinidade ideológica que unia esses dois lados. Como a social-democracia sempre defendeu que deveria haver interferência estatal nas relações trabalhistas, uma das bases dessa filosofia foi sempre a negociação coletiva, envolvendo representantes dos sindicatos, das empresas e do governo. Movimentos sindicais eram um dos pilares que sustentavam a proposta social-democrata. Mas é isso sustentavam no passado. Primeiro, porque a própria filiação sindical foi enfraquecida nos países desenvolvidos entre 1985 e 2015. O número de trabalhadores filiados a sindicatos nos países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômica, a OCDE, foi de 33% a 17%. Por si só, isso significa o menor apoio trabalhista à social-democracia. Mas como se só isso não bastasse, os partidos social-democratas também passaram por uma mudança intensa. À medida que os social-democratas foram incorporando consensos da ciência econômica, menor era seu interesse em apoiar argumentos corporativistas e prezar especialmente pelo bem de algumas classes específicas. De mesmo modo, à medida que a social-democracia da década de 80, especialmente da década de 90, se aproximava mais do liberalismo, menor era o entusiasmo de trabalhistas e socialistas com o Partido Social-Democratas. A partir de um ponto, grande parte dos social-democratas passaram a apoiar a globalização, privatização de estatais, e alguns mesmo chegaram a apoiar a flexibilização das relações trabalhistas. O interessante é que se, por um lado, sociais-democratas foram ao longo das décadas se despindo de parte do seu coletivismo e aceitando o mainstream da economia, por outro, os liberais também foram deixando para trás idealizações ingênuas sobre o mercado naturalmente livre, sem necessidade de nenhuma interferência. Quando a gente fala de liberalismo, não dá para reduzir tudo ao laissez-faire. O liberalismo social e outros movimentos completamente liberais, mas que defendem não só a necessidade de ação estatal para equilibrar a economia, como gasto com programas sociais. De certo modo, dá para falar que o liberalismo social e a social-democracia acabaram se encontrando num centro ideológico, ao ponto que alguns sociais-democratas poderiam passar facilmente por liberais sociais ou vice-versa. Mas, mesmo assim, ainda existe uma diferença marcante entre os dois, que é o papel do Estado. Para o liberal, o Estado é quase como o mal necessário, a melhor ferramenta para corrigir problemas que surgem do livre mercado. Então, mesmo admitindo que o Estado tem algumas funções indispensáveis, os liberais mantêm uma postura desconfiada quanto ao acúmulo de poder estatal. Já para os sociais-democratas, o Estado é visto com maior entusiasmo, como um local de exercício da cidadania. De alternativa socialista para aliado do liberalismo, a social-democracia passou por algumas transformações ao longo do tempo. Como eu falei antes, a social-democracia, na sua origem, era uma forma de socialismo democrático, mas que só ganhou forma no século XIX, através da formação do Partido Social-Democrata Alemão, em 1875, após esforços de Auguste Babel em unir os sociais-democratas com o Sindicato Geral dos Trabalhadores Alemães. Porém, desde então, o movimento cresceu e passou por eventos que, de certo modo, o forçaram a se repensar e se adaptar. Dentre esses eventos, dois foram especialmente marcantes para a formação e transformação da social-democracia moderna. As consequências diretas e indiretas da crise de 1929 e a idealização da terceira via na década de 90. Eu não vou me aprofundar muito em nenhum dos dois, porque, para fazer justiça e relevância à complexidade desses temas, cada um merecia um vídeo próprio. E, aliás, poderia dizer isso também sobre o socialismo democrático, o trabalhismo ou o liberalismo social. A crise de 1929 gerou um impacto não só econômico, mas também político no mundo. O modelo da democracia liberal passou a levantar desconfianças, o que, por sua vez, gerou e alimentou diferentes respostas. Dentre elas, o fortalecimento de propostas políticas antidemocráticas como o nazifascismo e o estalinismo soviético. O primeiro serviu como principal antítese da social-democracia, aquilo que sociais-democratas deveriam lutar para evitar acontecer de novo. E o segundo, a experiência autoritária estalinista, serviu para que a social-democracia se afastasse completamente de qualquer forma de socialismo autoritário. Era aquilo que a social-democracia não poderia se transformar. Mas, tão ou mais impactante para a história da social-democracia, foram as respostas liberais à crise de 1929. Em destaque, o keynesianismo e o New Deal americano. Bem resumidamente, o keynesianismo, formulado pelo economista inglês John Mayer Keynes, prega o aumento de gasto governamental para se enfrentar recessões, além da necessidade de intervenção estatal para aliviar o desemprego e a inflação. Um pouco antes de Keynes estruturar sua teoria nos Estados Unidos na década de 30, o presidente Franklin Roosevelt promoveu o New Deal, que era basicamente uma extensa rede de programas e agências estatais que promoviam suporte social especialmente para as parcelas mais frágeis da população. Tanto o New Deal quanto o trabalho de Keynes serviram para o liberalismo se reavaliar, o que, por sua vez, fez com que a social-democracia, já completamente afastada de qualquer movimento autoritário à esquerda, se aproximasse um pouco mais do liberalismo e abandonasse de vez a ideia de que era necessário pôr um fim ao capitalismo. Se a década de 30 serviu para a social-democracia se dissociar de vez de qualquer tendência anticapitalista, o fim da década de 80 e a década de 90 serviram para aproximar mais ainda a social-democracia e o liberalismo do que ficou conhecido como terceira via. Essa é basicamente algo com consenso entre centro-esquerda e centro-direita sobre as premissas em economia e políticas públicas que mais favorecem o bem-estar da população. Entre os nomes mais relevantes da terceira via estão o ex-ministro britânico Tony Blair, o ex-presidente americano Bill Clinton e o atual presidente francês Emmanuel Macron, além do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Essa terceira via nasceu como reação à popularidade nos países desenvolvidos do neoliberalismo nas décadas de 70 e 80. Diante disso, a social-democracia pretendia ao mesmo tempo incorporar parte das práticas neoliberais e se fazer como alternativa ao neoliberalismo, um modo de demonstrar que era possível uma sociedade de bem-estar social que combinasse eficiência econômica com alguma presença estatal. Se o keynesianismo serviu para a social-democracia se dissociar do socialismo, a terceira via surgiu como forma da social-democracia se distanciar do keynesianismo e também para os liberais se associarem aos valores da social-democracia. Sendo um movimento de centro-esquerda, a terceira via valoriza muito a igualdade de direitos e oportunidades. E para promover isso, favorece a educação, a capacitação da população e costuma dar menor atenção à restribuição de renda. Apesar do Estado ser visto como necessário para a terceira via, corrigindo desequilíbrios no mercado, promovendo coesão social e bem-estar, seu poder deve ser descentralizado. E sempre que possível, e de interesse de ambas as partes, as parcerias público-privadas devem ser privilegiadas. Outra característica da terceira via é a defesa de uma imigração livre, acompanhada de um mercado igualmente livre, sem medidas protecionistas. Ou seja, sociais-democratas e liberais da terceira via são os maiores defensores da globalização. Com essa terceira via, a social-democracia se viu despida de qualquer resquício socialista. Sociais-democratas que aderiram à terceira via entendem o socialismo no máximo como uma estrutura ética, e não mais como uma proposta concreta ou sequer desejável. Para eles, do socialismo ficou somente um conjunto de valores sobre igualdade e solidariedade. Mas desde 2010, a terceira via tem enfrentado uma crise de popularidade devido ao descontentamento com imigrações da Europa e da América do Norte. Somado-se a isso, após a crise financeira de 2008, um clima de desconfiança ressurgiu em relação à globalização e aos modelos de economia e de democracia liberal. Como resultado, boa parte da social-democracia europeia cedeu a uma lógica polarizada. Muitos retomaram temas do socialismo democrático e se esquivaram de posições mais ao centro. A social-democracia como um todo perdeu confiança, mesmo nos países nórdicos, e ela realmente não vive um dos seus melhores momentos. Toda a trajetória da social-democracia poderia ser resumida a uma série de tentativos de se equilibrar diferentes propostas políticas, à direita, à esquerda, entre livre mercado e o Estado de bem-estar social. Nesse vídeo, eu tentei mostrar diferentes pontos de equilíbrio, por assim dizer. Na minha opinião, a atual crise na social-democracia só deve levar ela a se adaptar novamente e a atingir outra forma de equilíbrio. Mas e vocês? O que vocês acham? Dentre essas diferentes formas de social-democracia, qual vocês acham que alcançou um equilíbrio mais justo? Qual vocês acham que melhor se encaixa aqui no Brasil? Deixe aqui embaixo os seus comentários e não esquece de deixar o seu like. Valeu e até o próximo vídeo. De economia e de... Ai, caralho. Merda. Tchau. 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 Tchau.